Oxi, o que é isso, mano? Tava tentando fazer barulhinho. Caralho, pega aqui. Gota de água. Olha aqui, ó. Olha, carving station. Carninha com batatinha. Olha o que. Churros. Nossa. Oh, chocolate. Chocolate. Será que é bom? Veja. Bom. Experimenta aí. Não, chocolate não, Celô. Experimenta aí, pô. Eu não gosto de chocolate. Experimenta aí, pô. Tá bom. Cara, eu sempre quis uma parada dessa em casa. Nossa, é bom, hein? Bom, porque não é estar muito doce. Churro? Churro? Yeah. Churro, good? Churro. Churro? Churro? Okay. You eat this one, honey, chocolate. Churro, né? It's a coffee, né? Churro. Good. Churro, okay. Churro, churro. We ate one. We had one. Ice cream? Oh, okay. Vanilla é chocolate. This is after I eat? Yeah, 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 yeah. You eat anything. Churro, é muito bom. Não gosto de suplê em conão? Lincolau vai ver isso aqui, fodeu Toda hora vai ver, não vou ali Aqui é o que? Pasta para o breakfast? Sim, esse aqui é breakfast Caralho, mas aqui Macarrão para o café da manhã Eu gosto de tomate Eu gosto de omelete Tortilha O que é isso? Skin like, mingol Você olha esse aqui Nós vamos abrir esse aqui Arroz? Não, 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 não É frio de chiquinho Deixa eu provar um Eu posso provar um? Ok, ok É pequeno, mas Corta no meio Caralho, o café da manhã daqui é cheio de fritura Mas é bom, tá? Macarrão? Um café da manhã eu nunca vi Se nós comermos um café da manhã lá no... É mesmo, boa Não Não, mas é pasta Era outro tipo Lá era noodles O que mais temos aqui? Nossa, estreia Amo o café da manhã Olá 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 9.001 Obrigado Grilled chicken Grilled chicken com teriyaki Nossa Eu quero um omelete Omelete? Ah, nice Grilled fish Tomato Um pãozinho Um pãozinho Hello Salsicha de frango Cogumelo Bacon Cacicum Queijo Chili quente Espinafre More, more Chicken More chicken More Amo 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 Não, não, não Não Gestação dos lojos Tá uma salsicha de frango aqui que eu vou trocar agora Ah, eu mostrei tudo e boa boa Ó, a melhor sopa do mundo Qual que você pediu? Omelete, cara, tá de boa Tá de boa A gente tá fazendo ovo mexido, não Ah, ele tá fazendo o omelete, mas é mexido É, vai tomando Tô com mais ovo Tem de tudo, pai Ovinho Outro ovo Acho que eu vou no scramble também, né Cara, é até sushi, cuzão Poxa Sushi, porra Tomajayaki, Japanese rolled omelete Japanese rolled omelete Ovo? Ah, deve ter ovo Waffle, croissant Panqueca Completasso Caralho, olha aqui Tão de pão Nossa Twist bread, caralho Com queijo Banana é boa, filho Esse aqui é bom de banana Pô, esse é bom, hein Red beans soft rollé O que será isso? Pode experimentar aí, pô O que será isso? Acho que eu vou pegar um croissantzinho Amiga, o que é a posição de se tirar mesmo Cara, aqui é tudo gente boa, velho Mó da hora Tem red pudding Mano, eu peguei o óculos sem querer Eita o carro, com sua caralho A corpina já tá lá, pô O carro tá aqui Ah, já sabe, né Já tô feito já Já sabe, né Já sabe, né Ok, vamos ver Vamos ver Aonde será que nós senta, rapaziada? A gente pode sentar lá fora, eu acho Ah não, tá tudo molhado Galera mó feliz aqui, mano Tô trabalhando É, pô Galera mó feliz Galera alto astral, tá ligado? Quer sentar pra cá? Mas tá molhado, pô Lá aqueles Mas tá molhado o sofá Ah não, aqui, ó Aqui é bom Tá falando, esses daqui É tudo molhado Tô comendo a vista É, tá um pouquinho molhado Tem salto aqui? Muito menos salto Não, você pode se machucar Vou desmolir o vidinho Entendi Muito vento Aí agora parou Parou, né Olha o Gabinho e o moustache Bom dia, Sunshine Bom dia, Sunshine Acordei vendo o cu hoje Não foi no mar De quem? De onde mandaram pra mim? Oxe, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, caralha Mostrei na live Bom dia, porra Que isso, que isso, que isso Tu viu? Mostrou na live, ele falou Estou na live O que? Bom dia? Caralho A galera viu Manda pra mim no privado também Deixa eu ver, caralho Porra Bom dia, bom dia Cafézão muito grande, mano Completasso Caralho Caralho E tu tá só no fit? Vocês querem que a gente juntem duas mesas aqui? Eu junto, eu junto Vamos fazer, vamos fazer com aquela pausa Não, cara, eu quero que você senta aí eu aqui É? Entendeu? A gente pediu pra sentar separado Aí a gente pediu pra sentar separado E aí, esses caras pegou o quarto grandão pro Boca dormir naquela cama que vem aí Cheira Cheira Ninguém dormiu, ninguém dormiu na de cima O que? A cama enorme lá, ninguém nem usou Ninguém nem usou Ninguém nem usou Que morreu 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 Mas ó, conhecendo meu filho ele vai demorar pra caramba Quando a gente terminar tudo vai chegar ele Cheguei A gente, não, já acordou mas Já acordou? Quando a gente tiver saindo meio que querendo pegar o elevador ele vai aparecer Vocês não vão me esperar não, cuzão? Eu conheço essa peça. Sério? Depois de uma vez, você vai e vai para você. Ok. Sim. Nós temos um minigolfo. Sim? Nós temos um basquete. Onde? Upstairs? Ok. Tá pena, você é arrecão, você não é homem. Seu filho da... Basquete, minigolfo. Só entendi basquete e minigolfo, o resto não entendi nada. Não é, chat? Não, ela quer que a gente explore o hotel. Gente boa, a galera aqui. É o que eu falei para vocês, a galera é muito feliz trabalhando, tá ligado? Pelo menos parece. Obrigado, mano. Você é um cara maravilhoso. Você mandou o pix também. O que eu fiz na manhã? Mano, pelo vento. Minha leitura de vento. Ele está vindo daqui para lá. E para lá está sol. Para cá está ruim o tempo. O sol está vindo. Vai ter nem no chat. Vai ter nem no chat. É, pô. Tem uma análise de vento. Sabe? O pai é analista, né? Major do tempo. Dito do homem chega... Para com isso, pô. Vá, o pai. Além do homem que eu fiz, Eu sei que o pai quero. Vá. 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 Foi o vento, foi o vento Lá no mar é foda Já gastou um decente Já gastou uma pergunta Já gastou uma pergunta Já gastou uma pergunta A mulher falou ali O menino tá fedendo Passou falando, sério Amém Amém, Deus me livre, Senhor Hum, a frutinha aí Ó, arroz com gergelim Quê? Arroz com gergelim O que eles metem café da manhã Com o almoço já, né? Boca, sabe o que você quer? Quer um macarrãozinho? Tá ali fora, vem Vem pegar seu macarrão Opa, bom dia Bom dia Bom dia, meu Brasil Não, mas macarrão de banho não dá certo não Oxi, o que é isso? Subiu, é? Ó, vento, meu Deus do céu, vou voar O vento, meu Deus do céu, vou voar Que isso, o rolo? Que isso, Nicolau? Café da manhã? Café da manhã? Lógico, proteína e carboidrato Caralho Caralho, olha lá Que loucura Que loucura Gostei, gente Gostei, chate Gostei, chate Gostei, chate Fiz com fé, papai Fruta Tá entendendo? Fruta E o iogurte Pra ser gordura Camelete Pratinho É que delícia Um grossão Os outros rascam o prato, mano Que isso, cara É o sal, velho Não pode desperdiçar Que isso, mano Sal é sagrado Alguns países também é sal é sagrado Antigamente, antes de existir o dinheiro O pagadeiro usava sal De pagamento Tem que ir lá pra dentro Vamos falar pra mulher Tá Olá, cola pra dentro Can we go inside? Too much wine? Yes, too much Yes, too much O patente é certo Coca-Cola Coca-Cola We were gonna be here Ok But they're saying There's too much Too much wine On the video Thank you very much Ok? Can we go? Can we go inside? Can we go inside? Can we go inside? Yeah, it's very good Thank you Yeah, it's very good Thank you You're welcome Yeah, sorry Rico, thank you Thank you Thank you You're welcome Okay, you want to eat a Coca-Cola? Yes Original Original Original, velho Senta aqui, boca What? 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 Thank you Rapaz, eu pedi uma... Não, não, mano Meu café da manhã Viu, você tem que parar com essas coisas, né, mano? Se eu pedir... Passou, passarinho, pegou É, falta de educação, rapaz Aí, ó Mordido, educado, não Comentou Caralho, pizza, boca No café da manhã? Lógico Eu ainda pedi outra surpresa ali pra gente O que você pediu? Pizza de manhã? Pizza de manhã com Coca-Cola e croissant Lincolau Tá batendo um prato De café da manhã Aqui, ó Arroz Frango Ovo e bacon Daqui a pouco Tem treino, pai? Tem não? Só que só quando der 3 horas da manhã no Brasil Que horas são? A gente vai curtir, vai andar Depois volta Calma, eu moro Caralho Pedro, eu queria pegar mais 3 pratos, galera Que? Tá bom pra caralho, velho Tem muita coisa, pai Não, tá tudo muito bom Eu tô sentindo que esses... Que isso, boca? Thank you, bro De café da manhã Cafézinho dos Cris Vou ter que pegar mais Antes Rapaz, o negócio tá sério, hein A tropa tá... Hoje o dia vai ser lindo, cara Hoje... Hoje que eles vão ver Ladyboy Tá bom assim, gente Fica bem Vou botar na zero O que é assim? Cusão Ninguém mandou mensagem do avimento, bro Todo mundo varou E não falou nada no grupo Galera, aqui é gente boa, galera Alto astral, tá ligado? Gosto Acaba tá fazendo um vídeo Só no café da manhã Aqui Conteúdo dos meninos São de comida, né? Então Os moleque tá fazendo a boa Nós temos uma triste notícia Só de... Não, pode comer Só que vai ter que sair do quarto às 11 horas Por quê? Porque o hotel tá trilotado Isso é louco, Léo Só tem uma diária aqui Porque ia pra casa, né? A gente ia pegar, né? Vai pra bar A gente manda pra casa? Amanhã vai pra bar Eee, caralho Entendeu? Aí eu ia segurar hoje Pra gente fazer o conteúdo todo da live hoje Até a noite Vai fazer o que pra nossas mãos? Deixa aqui no hotel Deixa aqui Eu tô ouvindo isso, né? A gente tem que sair do quarto às 11 da manhã Porque o hotel já tá lotado Não tem mais diária Ah, não deu pra estender no caso, é isso? Então vai gerar pro hostel Centro da cidade Que coxa da ideia Eu gosto dessa ideia Porra, loucurada, né? Tamo aí, porra Isso, tá irado Pega, pega Ia ser pica Porra Que? Todo mundo com hostel Hostel, vamos pegar o hostel Bora aí, ó Gosta que manda a pessoa sair Fala pra, fala pra, fala pra Da cidade Só para avisar pro Boca o que é hostel É Pra avisar pro Boca ele não vai 5 estrela, resort É, o mais pica do gerente O macarrão é hostel É o mais pica de todos aqui O nome chama hostel Viu, Boca? Então pica não é nem hotel, é hostel É uma letra mais, né, Marco? Tá, tipo, procura o hostel Pra gente ir 11 da manhã Ou agora já A gente já tira tudo Vai Eu queria lavar minha roupa, mano Meu Deus do céu Vou deixar hoje Não vou dar pra cá Viado, como é que a gente Não vai conseguir mais uma diada Nesse hotel, ó Não, nem aproveita o hotel direito Todo dia acaba aqui o... Todo dia acaba a luz aqui, mano Incrível Ontem também Então rapaziada Tem um código de 1 real Pra você pegar agora Na Jumbet É o que está aqui Já vai lá na sua quantia Ah, me preste aí o celular aí, Marco Pra botar Pra ensinar a galera Fazer completo Fazer completo Fazer completo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê, mano? Tá aí? Prontinho? Vamos pegar o pó dele já. Como é que paga, como é que tira a notificação aqui? O que é que tira a notificação aqui? Arrastou pra baixo no cantorzinho superior da direita. Tá, foi. Atenção. Ah, falando em gato, eu tenho que mostrar o vídeo do Buga pra você aqui ontem. O papo que ele mandou na mesa pra nós. Tá ligado? Aqui, ó. Pega o visual nesse vídeo aqui, Xen. Aqui, ó. Olha o que ele falou aqui. Olha o vídeo. Tá vendo? Olha o que ele falou aqui, ó. Cadê? Não tá saindo o áudio. Aqui, ó. Se liga só no vídeo dele. E aí, boca. E aí, Bençola? Bençola. Ele não tá ligando? Depois eu conto pra vocês, porque ele... Ele tá é puto. Se eu soltar isso aqui, o bagulho que... Fala, Nicolau, do vídeo de ontem. Oxe. Ele tá quieto porque ele é doida. Pô, Gabinha. Maneiro que você sentou com a gente, hein? A gente entrou aqui pra ficar com você. Eu gostei. Maneiro. Bom demais. Obrigado. Tomara que voe tudo também. Porra. Tá de brincadeira. É isso mesmo. Pô o café da manhã ali. Irmão. Não, não, não. Ninguém quer escutar, não, porra. Ninguém quer escutar, não, porra. É que eu tô em live e achei que você ia gravar seu vídeo aqui dentro, que não tem vento. Mas tranquilo, pô. Ah, para, para. É verdade, pô. Pergunta pro chat por que a gente veio pra dentro. Eu vou deixar você segurar aqui e ler. Por que a gente veio pra dentro o chat. Pô, ali a pista tá mó maneira e o ISO tá bom também. O ISO tá bom, é? Tá porrada. O ISO tá quanto lá? 80. 80. Você é louco, 80? Vamos lá pra fora todo mundo? O ISO tá estourando lá, minha. 80, caralho. Olha o ISO de 20 aqui. Ai, caralho. Pô, gozou foi brincadeira nessa fala. Oh, gozou. Que invasão, né, Gabi? O cara no maior momento de paz. O cara não fez nada diferente ali. Naquela banheirinha. Já percebi que eu não posso deixar mais nada aberto. Não pode ser todo vedado agora. Não pode ser verdade. Mano, você não escutou os caras? O cara, pai. Mano, eu chamei o Lilim, acorda. Ele falou, cadê, que ninguém mandou mensagem no grupo. Ah, eu chamei. Ninguém me chamou. Marco não me chamou. Confesso que eu acordei. Não, chamar eu chamei, mas chamei só uma vez. Ah, eu acordei uma da manhã. Quando eu olhei uma da manhã, eu falei, vixe, ninguém me acordou, ninguém vai querer ir. Boa, boa. Pô, mas eu tava precisando dessa noite de sono. Mano, mas o horário daqui é muito fudido, mano. Mano, eu dormi, eu dormi nove da noite. Eu dormi nove da noite, acordei oito, eu não entendi. Porque quando eu fui dormir lá no Brasil, era... Era onze horas da noite. E agora lá no Brasil? Ah, tá certo. Né? É onze da manhã. No Brasil? O cara bolado, tá, Bernardo, que a gente tá fazendo uma mesa lá. Na moral? Ele falou que escolheu aqui pra gente comer sem vento, né? O cara pensou em tudo. Pensou em nós. A gente não quer que vocês sentem aqui. Por favor, se retire e vai comer lá. Puta. Eu sou obrigado a comer lá, então. Eu sou obrigado lá, triste. Triste. O pai tá sorrindo. Os pratos tudo boas lá já. Passarinho passou lá, Marco? Vê se o passarinho passou lá. Mas aí, Gab, olha pra cá aqui. Com boquinha. Vê lá se passou o passarinho, Marco. Vou só verificar se não passou o passarinho lá. Vou ficar vigiando os seus pratos, tá? Vou ficar do lado, Marco. Assim, ó. Com as mãos pra trás. Saiu apavorando os passarinhos. Mas os passarinhos é foda, viado. Se voar um bagulho, tipo, é foda. Tá ligado? É vida ou morte. É? Tá? Eu vou defender com minha vida. Muito obrigado. Mas eu não vou morrer. Gabi, então conta pra nós a experiência de você aqui, nesse hotel maravilhoso. Bom, chocante. O que você achou? O maior café da manhã. Não sei se você tem essa experiência com muitos cafés da manhã. Esse daqui é o maior café da manhã que eu fiz na minha vida. Vê lá os passarinhos. Disparado. Bate, Gab. Bom dia, cara. Tô ficando chocando. Ah, caralho. Não sabia que você ia mudar essa. Vê o passarinho lá, Marco. Vigia lá, vigia lá, vigia lá. Ele tá olhando. Vigia lá, vigia lá. Já desconfiou. O Marco não... Ah, caralho. O que que aconteceu? Marco não entendeu, mano. Tá me entendendo, mano. Mas olha o passarinho grande lá, o Aurobo. Já foi embora, Aurobo. Eu vou ficar lá de olho nos pratos, tá? Pra ninguém comer nada. Mas conta pra mim, Gabião. Como é que é a experiência? Cara, foi o hotel mais legal que eu fui na minha vida. Já sei onde eu vou passar, tipo, meus fins de semana felizes. Aham. Mas o que, Gu? Aham? E a banheira, a cama? A banheira, a cama que guiçai de Bernardo no nude de manhã. Só visual que faz diferença na tua vida, assim, né? É. Gostosinho. Mas o que? Pô, já não sei mais o que falar, mano. Já acabou no foco. Acabou o foco? Acabou. Deu um beijão nas crianças, eu pusei com a minha. Não dá pra comer o meu café da manhã, mano. Vou ter que pegar mais comida. Nem vai atender. 11 horas da noite? Se eu te contar, viu? Ixi. Isso aqui é automático, de liga de primeira. Ah, tá. Se eu te contar o que ela tá fazendo 11 da noite. Mano, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, meu avô. Você me cobrando. Acabei de acordar, rapaz. Você me cobrando dinheiro. Minha mãe, você não me dá um minuto de sossego, velho. Acabei de acordar. Acabei de acordar. O fuso tá diferente. Aí é de noite, aqui tá de dia. Acabei de acordar. Eu penso que vou receber uma mensagem. Oi, te amo. Bom dia. Cadê meu dinheiro? Já não postei plataforma ontem. Já não peguei dinheiro. Aí tô aqui, ó. Olha o marco aí, ó. Olha o Linho aí, ó. Oi, Linho. Oi, amor da minha vida. Oi, Jô. Saudade de você. Também. Quando que a gente vai comer aquela feijoada de novo? O que é a feijoada? É o greve, quase. O que é a feijoada que a gente põe. Ué, você não sabe da feijoada? Eu gosto de comer o cozido. Opa, o cozido eu quero. Tchau, meu. Aí eu quero. Vai ser minha mãe. Meu Deus do céu, mano. Foi ela que falou que eu comeu cozido com ela. Cozido é o quê? É, cozido, caralho. Você sabe. Lê devagar. Cozido. Não, devagar. Cozido. Mais devagar. E se separar em dois, vira o quê? Cozido. Duas sílabas. Não vou parar em nada, mano. É a palavra completa. Cozido. Lá no Japão, você já tá ligado. Japonesa, tipo, é peca de lado. Mas eu sou brasileiro nessa porra. Vou tacar a rola pra todos os lados. Não quero arrumar emprego. Vou viver igual vagabundo. Vou fuder, 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 fuder com todo mundo. Vou fuder, fuder. Tá melhorando por quê, pai? Perdeu o cu da minha cara? Perdeu o cu da minha cara? Perdeu. E aí, mano? Bora viver, pai. Oxi, bora ver os elefantes. Não. Desculpa. Bora ali ver os elefantes, Marinho. Pô, mano, lê no quê? Só que você quer saber de ficar... Mano, quer ficar sentado? Procura a chibata, pai. E fica. Oxi, você ficou sentado na minha chibatão. Mano, só quer saber disso aqui, ó. O outro aqui, ó. Só no celular botando um código de John Batch. Só quer saber. Acho que é só você que divulga a plataforma. E eu, dono de uma. Ó os caras lá. O pai, o Tenta. Só quer ficar lá fora. Acordou. Era só a coca que voltava. Bora, mano. Acordar, pai. Bora acordar pra vida ver os elefantes. Vai ter que tirar tudo do quarto. Na rua das... Ah, não, mano. Bora pegar diário, pai, nesse quarto, nesse hotel. Não tem. Ela é ponteazada. Já tá liso, mano. Pô, tá liso, pai. Não, mas não tem quarto. Já falei. Deixa eu ligar pra Tati. A Tati acha tudo. Liga pra ela aí. Oxi. Pô, esses caras é foda, mano. Não sabe viver. Pra que ter vida se não é pra ser vivida? Ah, fala você, tropa. Foi limão na ferida. Ó o outro lá. Olha. Tá tudo lotado. Mas eu tô achando bem legal aqui. Beleza. Mas esse já era. Não tem nem como a gente vai ficar dentro, né? Não, não tem. Eu liguei na recepção e ele falou que não tem nem um quarto disponível. Não é possível. Não é possível isso. Isso é que esse aí é bom, né? Não, não, não. Liga pra ele. Fala que a gente não vai sair mais não. Só sai a força. Ah, é bom, né? É, a gente só vai sair a força, filho. Esse é bom. Mas não, eu já tô achando outro bem bom também. Beleza. Muito longe. É muito longe o que a gente falou? Não, eu vou botar pertinho também. Ou bota no hostel. Não, que hostel, viu? Pô, por no hostel, sossega. Pô, hostel é o quê? É hotel seis estrelas. Hotel cinco estrelas, o nome é hotel. Quando vira hostel, é seis estrelas. É mais chique ainda. E por que ela tá dizendo pra não botar ninguém? Porque é muito caro, pô. Fala aí, Tati. Não, eu não vou botar vocês em furada, sossega. Não é furada. Tchau. Ô, mano, os caras do chat é tarado, viado. Os caras ouviram a voz. Igual você. Os caras ouviram a voz da mulher aqui, mano. Já não deu. Pai Deus, me livre, senhor. Tanta taradice assim. Isso é o sete pecados capitais. É a taradice, a gula, a feiúra. E quando você tem tudo? Eu não tenho os sete pecados capitais e a gula é o que mais, cê sabe? Ó o sol abrindo aí, viado. Meu Deus do céu. Ó o Marco lá, já abandonou você lá. Abandonou por fácil, hein? É foda, né, mano? Deixa ele pra ver se vai ter mais viagem. Ó lá. Deixa ele. Tá daqui no que não passou a cacete. Não faz uma foto minha. Olha, olha. Os caras até vídeo tá gravando. Olha, olha. Olha. Eu não tô querendo arrumar contida com ninguém. É estranho, hein, Linho? Tá lá pra vocês. Você tá querendo achar outro câmera pra mim, é, Boca? Tá esquisito lá. Foto, vídeo. Ele saiu daqui e nem falou nada. Mano, Rami, tu vai ficar parado. Eu quero fazer alguma coisa, alguma atividade física. Ah, mas tem uma punheta, pô. Ah, eu desanimo. Ah, vou ter que ficar no quarto. Ah, eu vou ficar fora. Vai fazer o que ali? Pegou o abacaxi lá fora. Tem sorvete lá fora? Tem sorvete? Porra, vou te mostrar. Vou te mostrar o sorvete. Pô, tô comendo arroz com feijão. 8 da manhã. Aí, Boca, vem ver o que tem aqui. É sorvete normal ou é sorvete... Sorvete na minha cachorrinha, pô. Tem mesmo. Pior que tem no café da manhã. Ali, ó. Churros. Tem churros. Mentira. Chocolate ali caindo. Calma, tem chocolate. Do Willy Wonka. Ó o macarrão do Boca aí, ó. Opa! Hello! Aqui, ó. Churros. Pega. Churros, é? Churros. Chocolate quer? Tá tendo. E o sorvete? Rapaz, esses que pegam ou é nós que pegam? Nós que pegam. Deixa eu levar tudo. E aqui, ó. É nós que tem que fazer? É, pai, nunca fez sorvete. Já trabalhei em sorveteria, pô. Então faz um aí pra mim. Toma aqui. Ô, eu quero com duas bolas lá, ele. O cara vai fazer, ó. Vai não? Oxi, Jongas. Como é que abre isso aqui? Minha sorveteria não disse aqui não, ó. Esse aí tá chique. Na nossa época era só puxar, igual ele fez, ó. Só passeio, pô. Nós era mais envolvente. Entendeu? Aí você tem que deixar bem moradinho, ó. Você vai querer qual bola? Eu quero duas. Preta ou branca? Uma de cada, pai. Ó, aí você tem que fazer completo, ó. Pupo. Tá entendendo, ó? Puxo. E aí você amassa. Ah, amassa. Tá entendendo? Hum, pequenininha essa, pequenininha. Rapaz, o que que que... Você quer duas bolas bem feitas ou mal feitas? Toma. Bem feitas, po, 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 po... Aí, ó. Oxi, calma aí. Tá entendendo, pai? Muito obrigado. Aí você lava aqui de novo e pode empurrar o de dois. Caralho. Meu alarme. Rapaz, tu chupa que sou o caralho. Aqui, ó. Quer fazer mais bonito? Devagar, devagar, pai. Pega aqui, ó. Não joga muito, não. A sorveteria a gente tem que fazer assim, bonito, ó. Devagar, tá bom. Calma. Vai cair, viado. Vou ter que ficar chupando essa porra aqui. Tá bom, louco. Você é louco. Tá bom, Diongas. Oxi. Pega aí, mais uma. Abre aí. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Tá entendendo? Olha a minha boca agora. Completo, ó. Sorvetezinho completo, toma. Tá entendendo, pai? Papel, papel, paper, paper. Tira que eu vou cagar. Grab, paper, paper. Paper. Tá caindo. Chupa mais rápido nos lados, pai. Chupa completo. Vou te contar. Hã? Vou te contar o quê? Caganeira bateu? Quem tá esperto aqui... Por quê? Tomar só água de garrafa... E não ficar comendo gelo. Recebi umas mensagens aqui pro carro. Três dias de cagamento. Tem um negócio que se chama Billy Willi aqui. Porra, Billy Willi, o que que é isso? Billy Willi, quer te dar caganeira. Vamos pedir a pergunta pro chat aí. Perde uns quilos? Oxi, vai. Vamos tomar água. Vamos tomar água. Vem dia desde o quarto? Hã? Tomar água, pai. Oxi. Perde uns quilos? Vou tomar essa água. Cadê, gente? Pega aí a garrafa aí da pia. Billy Willi. Billy Willi é a doença da água. Como assim? É doença? Não, é tipo virose. Entendeu? Billy Willi. Não, não tem que comer tudo, pai. Vamos sujar inteiro, pai. É, pô, só um litinho, viu? Vou pegar aqui, surro. Aí, Lincoln. Churros, pai. Nunca comeu, não? Churros. Joga aqui também, ó. O risco. O risco. O risco. Aqui, ó. Experimenta. Espera. Pô, só um litinho. O risco. Tem carne. Churris bom, gostei, gostei Agora ele volta, né? Agora ele volta, né, boca? Né, boca? Aham Peraí, qual é esse tipo de sal aqui, diferenciado? É canela, eu conheço de longe Eu conheço o que não é sal Pô, pô Quer pegar o malandro? Quer malandrear o malandro? Pai, vambora, mano Só os caras terminam de gravar o conteúdo deles ali Tem que fechar o bagulho e ir para o hotel Viado Isso aqui é um bom sal Acorde agora, amor Cusão, ela é foda, bunda Aqui é... Só canela? Aqui é oito horas da manhã agora, acredita, Cusão? Gostou, né? É Mas, você já é na coisa boda Oxe Não, não, pô E agora, viado E agora já estou Estou lá Conteu, Gil Conteu, então, maior café da manhã da vida Ô, e bora vender Vim, vim Bora vender lá o colô Também, Cusão Rapaziada, o que vocês estão fazendo nessa sexta-feira abençoada? Sim, mas vamos vender logo, mano Preju, preju no hotel lá fora Sei lá, velho Estava desesperado para comprar carro, fio Sexta Quinta? Não é quinta, pô E aí, mano? Ixi, vazou Bora vender Eu tô aqui Eu tô muito longe do Brasil Mas minha mãe Ela passa as papadas Pode provar, apagou? Trabo Aqui é quinta? Nem fudendo, viado Aqui é sexta, caralho Sai, Gaitone Eu mando que horas? Você falou que era que horas eu mando Caralho Ó, beleza Vou te mandar Mas eu pensei que aqui era Sábado, já Não vou mentir Tamo vendo o rerum Vazou o rerum Puta que pariu Vazou o rerum Puta não, mano Vazei, caralho Foi mal Cê, Lu, como é que você mandou essa mensagem vermelha, viado? Eu pedi o dia de ontem Pô, o bagulho tá louco Oxi O líquido tá aqui, é pronto Rapaziada, quais são os jogos que vai ter na sexta-feira? Já vou passar os resultados Sim, sim Ele é pinto Ó Essa beia Ué, mas qual fio devo cortar? Que isso, mano Que loucurada Aí, ó Mandou mensagem Flamengo e Vasco Flamengo ganha 2x1, rapaziada 1x1 no primeiro tempo Beleza Mas acabou de assistir o jogo, cara Já foi o jogo? A gente acabou de assistir, pô Flamengo e Vasco? É E por que estão perguntando quem vai ganhar? Porque no Brasil ainda não passou Ah, tá Entendeu? Eu tô passando resultado do futuro Rapaziada 2x1 do Flamengo ou não? É, 2x1 do Flamengo, rapaziada Sete dias, beleza Pode colocar aí Pode colocar Resultado certo Mas acabou de assistir, cara Suave Suave? Ah, o jogo já passou? Eu vou te mandar Ó, fala as paradas Que eu tenho que mandar E não nesses barulhos Que eu tenho que dar o olho da minha mãe Pra não resolver A parada do Corolla Corolla do novo Vai Ah, eu tô falando Próximo, cara Palmeiras e Real Madrid Empate Ah, é um a um É que eu tava pensando no próprio E eu vou te mandar Eu vou te mandar Oh, eu vou te mandar Eu vou te mandar Ah, é um a um